Característica 19. Talento artístico. Você precisa ser um artista se quiser se vender bem em qualquer área da vida. Tem que ser um bom artista e saber quando dramatizar as palavras, quando dramatizar as circunstâncias. Se quiser se descrever a história do homem mais excepcional do mundo, por exemplo, usando os fatos simples e sem dramatizá-los durante o relato, você não teria a menor graça. Você precisa dramatizar essas coisas sobre as quais está falando e essas pessoas com quem faz negócios. Precisa aprender a desenvolver seu talento artístico. E isso é algo que se pode aprender.